Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, né? Primeiramente, hoje de manhã, o Medeiros trouxe uma informação bem bacana. O Botafogo tem um acordo já, um pré-contrato, para a renovação automática do Bastos. Então, teremos o Bastos até 2025, mais um ano de contrato. Porém, o Botafogo conversa e vai estender o contrato do Bastos até 2027. Foi o que eu sempre falei com vocês. Calma! Confia na diretoria do Botafogo. O Bastos quer ficar no Botafogo, o Botafogo quer ficar com o Bastos. Vai dar tudo certo. Muito em breve, teremos também renovações com outros atletas. Mas, mantenha a calma, deixa o Botafogo trabalhar. Não é mais aquele Botafogo, não tinha mente, que dava mole, perdia jogador. Agora, o Botafogo está muito profissional, ok? Hoje saiu, né? Mames Depay fecha com o Corinthians um contrato de dois anos por 70 milhões de reais. Legal! Mas, o fair play financeiro é falado para o Botafogo, né? O Corinthians deve a torto que é direito, deve todo mundo. Mas, todo mundo bate palma, eu estou vendo a imprensa batendo palma para a grande contratação do Corinthians. O Corinthians foi ao mercado brabo. Vai, está certo. Por falar em hipocrisia, comentarista defende Botafogo e ironiza a reclamação do Flamengo sobre fair play financeiro. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Cara, a ESPN tem elogiado, tirando aquele zinho, que eu não sei porque ainda dão moral para o zinho ainda, tá? De resto, é a galera defendendo o Botafogo. Vamos falar sobre isso. E outra. Anderson, como que está as férias dos jogadores? Tem alguma informação? Sim, tem uma informação. E vou passar para vocês. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos aos 60 mil. Está faltando pouquinho, pouquinho, tá bom? E deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Galera, oferecimento da 1xbet, nova parceira aqui do canal do Anderson Mota. Uma das maiores casas de apostas do mundo. 1xbet, hoje tem jogo do Brasil. Quer fazer uma apostinha? Quer brincar? Se cadastre no link que está na descrição do vídeo, beleza? Super rápido, super prático. Vai colocar apenas o seu número de telefone. Ali vai pedir um cupom promocional. Você vai escrever Anderson Mota, ok? É o cupom. E aí te dá o direito para você dobrar a sua aposta. Se você colocar 100 reais, vira 200. Colocou 500 reais, vira 1.000. Colocou até 1.200. Dobra, aí vira 2.400. Você pode começar a brincar, começar a apostar. E é super seguro, ok? Hoje, nosso palpite não vai ser Brasil e Equador. Porque está pagando pouco. Todo mundo acha que o Brasil vai ganhar bem o Equador. A nossa aposta é no gol do Luiz Henrique. Jogador marca um gol em qualquer momento. Luiz Henrique, 4.2. Olha aí, vale a pena, hein? Ué, coloca um barãozinho que o Luiz Henrique vai fazer um gol. Olha quanto que não volta para você. Já garante seu final de semana. 1xbet, estamos juntos. Olha aqui, galera. Comentarista defende. Botafogo ironiza a reclamação do Flamengo sobre fair play financeiro. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Flamengo levou uma goleada por 4x1 para o Botafogo e reclamou impedindo fair play financeiro. Tema amplamente debatido pela imprensa nos últimos dias. Para o comentarista Fábio Sormani, da Placar. Não há razão para sua licitação. Essa é a reclamação do Flamengo. Azar do Flamengo. Não tem que reclamar de nada. A empresa Eagle, do John Texto, comprou o Botafogo. Tem Lyon, etc. Vai movimentando o dinheiro lá dentro. O que precisa saber é se o dinheiro é limpo. Só isso. Se for, está pagando imposto. Tem procedência. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Enfatizou Fábio Sormani. O comentarista Leandro Queçada tem uma opinião parecida. Acho que é uma bravata muito grande do futebol brasileiro, o fair play financeiro. Ou cria a regra que todo mundo se adequa, ou não vamos ficar com essa hiproquisia. Quando o Flamengo recebe dinheiro de tudo que é lado, lícito, Palmeiras idem, Corinthians, ninguém reclama. Aí aparece o Botafogo com o cara que tem dinheiro, investe, faz um timaço, elenco, com dois ou três jogadores por posição. Se o dinheiro é lícito, está pagando imposto direitinho, está valendo. Vai chorar na cama, que é lugar quente, ironizou o Queçada. O Flamengo que trate de virar saf. Se o Botafogo arrecada esse dinheiro sendo saf, imagina o potencial do Flamengo no Corinthians. Não tem que se travar como time de futebol no Brasil. Porque é o único jeito que temos de competir com o futebol europeu. Não quero que o Brasil copie esse negócio de fair play financeiro. Só quero saber a origem. O dinheiro está sendo lavado? Cana? O dinheiro é lícito? Toca o pau. Vamos bater de frente com esses caras. Esse poder trava. Vamos continuar sendo serviçais dos europeus. Completou o Sormani. Meu amigo Sormani e o Queçada, vocês só esqueceram de uma coisa. Não é só o Flamengo que está falando, não. O Palmeiras. Inclusive a reunião que teve na CBF, de acordo com o jornal O Globo, de acordo com o Diogo Dantas, foi a pedido da Leila Pereira. Então, olha para o seu lado aí. Não é só o Flamengo, não. O Palmeiras também está reclamando. Hipocrisia, engraçado, né? Como vocês falaram, chora na cama que é lugar quente. Galera, os jogadores estão de férias. Os caras se apresentam segunda-feira, mas tem time já está treinando. E os caras estão de férias. Para dessa, Anderson. Vamos lá, pessoal. Procurei saber algumas informações. O Botafogo deu sete dias de folga. Um dia, que foi no domingo, mais seis correntes. Terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo. Existe uma cartilha para todos os jogadores, ok? Eles têm obrigações a fazer com alimentação, horas de sono, horas de sono, tá? E atividade física. Eles não estão de férias. Férias é modo de falar. Eles estão de folga, tá? Então, tem jogador que ficou no Rio. Tem jogador que preferiu continuar treinando no clube. Tem jogador que está indo na academia. Tem jogador que viajou, mas está fazendo sua atividade física diária. Sua alimentação diária. Suas horas de sono diária, tá? Ali existe um trabalho sendo feito. Eles não estão largados. Estão nessa situação. Fiquem tranquilos. Anderson. Então, você está dizendo que o técnico confiou nos jogadores? Sim. Existe uma confiança entre comissão técnica e elenco. Se alguém mijar fora do pinico, como fala aqui, vai para o banco, amigo. A competitividade no Botafogo é gigantesca. Ninguém vai querer errar. Então, relaxem, tá? Fiquem tranquilos. Nós também estamos um pouquinho de folga do Botafogo, correto? Parte de segunda-feira vem com tudo. Mas hoje, às 18h45, live aqui no canal do Anderson Mota. Vamos falar muito do Botafogo de futebol regatas. Conto com todos vocês às 18h45. Antes de sair, deixe seu like, deixe sua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Valeu, galera! Amém. Amém.